Muito bem, Padre Fábio, estamos de volta ao segundo tempo do nosso programa e se você não tem nenhuma pergunta mais a fazer, eu falaria um pouco sobre a liturgia do Natal. São três missas litúrgicas no Natal, é a única vez que o celebrante pode receber três espórtulas. Isso antigamente, pelo direito canônico. Pois é, a primeira missa era da meia-noite, que aqui em São Paulo e no Brasil, acho que não se celebra em lugar nenhum, a não ser a Catedral e o Mosteiro São Bento. Acho que nenhum outro lugar se celebra a meia-noite. Mas no meu tempo de criança e de jovem, era tudo a meia-noite. Hoje, sabe, a sociedade é diferente, as noites são perigosas, então se evita um pouco sair alta madrugada por aí. Mas ficou a missa vespertina. A missa vespertina propriamente não é ainda a missa noturna. Ela deveria ser celebrada por volta das quatro, cinco ou seis horas no máximo. E tem um lecionário próprio, com a genealogia de Jesus, em Mateus. depois tem a missa da noite, que normalmente as paróquias fazem entre oito e nove horas. A sua, qual é o horário que faz? Às vezes tem mais cedo, sete. Sete? Sete horas também. Com sol ainda? Com sol ainda, não, já está escuro. Ah, mas no verão? É, com o horário de verão. Pois é. No horário de verão já estamos? Mais de noite, né? Bom, existe a missa da aurora, que seria a missa da madrugada, cinco da manhã, seis, até as sete. E depois a missa do dia, que é a mais importante, a missa chamada missa de Natal. A primeira missa da noite traz os textos históricos, históricos entre aspas. de Lucas, sobre o nascimento de Jesus, com as leituras prévias, já preparatórias. A missa da aurora continua, por parte dos pastores que se resolve ir a Belém, a trajetória histórica, como Lucas escreve a respeito do Natal. A missa do dia, que não é a missa do galo, mas é a missa mais importante, é aquela mais teológica. Não descreve tanto o nascimento, o nascimento, digamos, histórico de Jesus, que é uma verdade, claro. mas se fala do seu nascimento, ou melhor, da sua geração eterna. No princípio era o verbo, o verbo estava em Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta é a terceira missa de Natal. Agora, para algum sacerdote que me esteja escutando, ou você mesmo, o celebrante tem o direito de escolher os textos mais apropriados para a missa que vai celebrar. Não tem que se fixar na vigília, na missa da noite ou do galo, na missa da aurora ou na missa do dia. Você pode escolher os textos. É uma liberdade que a liturgia romana dá. Não é todo dia que se faz isso, mas nos dias de Natal. Sim. E é importante, né? Certo. Você escolhe, de acordo com o seu público, com a sua comunidade, qual seria o texto mais aproveitado. Qual enfoque quer dar na humilha. Exatamente. E faça o sermão bíblico sobre aquele texto. Claro. Com certeza. Isso é importantíssimo, hein, padre? Ficar a humilha presa, sim, ao texto, e não fugir muito, né? Certo. Certo. No meu tempo de criança, eu ainda sou da última geração, Fábio. Da última geração clássica. É. Depois de mim... Que chique, hein? Eu sou da última geração ainda clássica. Eu peguei a fase pré-conciliar, a fase conciliar e a fase pós-conciliar. No meu tempo de criança e jovenzinho, ainda não, adolescente, vai, adolescente, com meus 13, 14 anos, era muito comum celebrarem as solenes vésperas do Natal. Hoje, com as missas vespertinas, isto acabou em desuso. Mas no São Bento, por exemplo, ainda existe as vésperas solenes, tanto da véspera quanto do dia do Natal. É um dia alegre, é claro que participando da Eucaristia, nós podemos viver com alegria na família, nos convidados, com os amigos, este dia importante para o cristão. Mas o mais importante é o que eu falei no início, um Natal com Cristo, não um Natal sem Cristo. O que existe muito por aí, lamentavelmente, infelizmente, e não são só apenas ateus ou agnósticos, não. São pessoas cristãs ou que se dizem católicas até, mas que não cuidam, lamentavelmente, repito, da parte espiritual. Outra pergunta? Não, acho que não. Acho que, por enquanto, só isso mesmo, do enfoque na espiritualidade do Natal, como eu perguntei no início, do dia que o senhor já falou, muito bem. E também da questão de Maria e José naquele momento crucial do nascimento de Jesus, onde eles tiveram que partir, etc. E passaram aquele momento, até de, que a Bíblia diz, né, de, vamos dizer assim, de rejeição, né, como é que se deu isso? Talvez essa pergunta seria interessante, como é que foi esse momento de rejeição, que batiam as portas e não abriam? Como é que foi isso? Não, isso é mais São Francisco, viu? É, né? Isso é mais São Francisco, é. O texto do Bíblio traz o quê? Jesus nunca viveu numa estrebaria, ele sempre teve uma casa própria, ele exercia um ofício próprio, ele não era empregado de ninguém, ele foi um carpinteiro. E um carpinteiro, no século I, na Palestina, era uma profissão, não digo, excelsa. Vamos dizer que ele não era um mendigo, né? Não, nunca foi. Nunca foi. E a tradição nos faz ver o seu nascimento no meio de animais. Foi São Francisco, e nós respeitamos, que criou este folclore natalício. E a igreja respeita, mas ela sabe perfeitamente que quem criou toda esta visão, todo este presépio, foi Francisco de Assis. Na cidade de Greccio, em 1224, dois anos antes de morrer. Interessante. E de lá para cá, os presépios se multiplicaram. E também se modernizaram. Você nunca foi à Itália, né? Não. Se você for à Itália, você vê presépios, onde você contempla a paisagem de Nápoles. É mesmo? É. Adaptado para o local. Tudo, tudo, tudo. As pessoas vestidas como os napolitanos no século XVII. É, sem perspectivas, assim. Ah, as rodas moendo não sei o quê, não é? Os homens vestidos com trajes já do século XVII. É. São presépios, sabe, famosos. Agora, não trazem a verdade histórica, não é? Mas são presépios que custariam uma fortuna aqui. Tem um presépio desses aqui exposto numa estação do metrô. Ah, é? Do metrô nosso aqui de São Paulo. Eu não sei agora que estação é. Menos dias. Para o espectador saber, e se for o caso, visite nesses dias aí de natalícios, este presépio que está sempre lá. Ele nunca é tirado durante todo o ano. Ele está sempre ali à mostra para todos. E na Europa também existem esses presépios também que podem ser vistos. Até na Basílica de São Pedro. Sim. Fazem presépios assim. É verdade, é verdade. Até lá. Presépios muito bonitos, muito artísticos, sabe? Mas um presépio mais ou menos medieval. Sim. Ou até moderno. Do século XVI, XVII, XVIII. Sim. Estamos no final ou dá mais uma ainda? Temos ainda tempo? Dois minutos. Dois minutos. Você quer fazer uma pergunta? A pergunta que eu faria aqui de última é, Jesus, na verdade, no Natal, ele representa o que para o mundo cristão? A redenção já começa na encarnação? A redenção começa na encarnação, sim. Pela sua natividade, tende piedade de nós. A ladainha de todos os santos, começa, mas é só o início. Ela se termina na cruz e na ressurreição. Portanto, celebrar o Natal é bonito, mas celebrar a Páscoa, a Semana Santa, é mais bonito ainda. Embora aqui o público inverta, não é? Pois é. Dá muita importância ao Natal e pouca importância, a não ser feriados prolongados, para a Páscoa de Jesus, que é bem mais importante. Bem, nós estamos praticamente no final do programa natalício hoje. Eu quero me aproveitar do último minuto que tenho para desejar a você e a sua família, a todos aqueles que durante este ano de 2017, me viram periodicamente na televisão, assistiram periodicamente a este programa ou ao Pão Nosso de Cada Dia, a todos e a cada um em particular, os meus melhores votos de um Feliz Natal. Com uma promessa, eu prometi e cumpro rezar por todos e cada um, não sei o nome de todos ou de cada um, mas Deus sabe e eu rezo por cada um de vocês. Assim, boas festas e um Feliz Natal. Feliz Natal, Deus abençoe a todos.